Olá, muito bom dia, agora pontualmente 11 horas, muito obrigado pela sua audiência e você que a partir de agora fica ligado nas notícias da nossa região. A gente começa essa edição desta terça-feira mostrando o furto de um pet shop, o ladrão, o gatuno, invadiu o local estourando a porta de ferro e fez a limpa, prejuízo de 3 mil reais. E olha só, esta é a quinta vez em apenas dois meses que o local é alvo de bandidos. Ele pegou lá produtos veterinários, coleiras e outros objetos. Olha o sujeito aí na maior tranquilidade, na maior cara de pau, invadiu esse pet shop em Arassatuba e levou o que podia. Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito desse caso, todos os detalhes deste furto durante a madrugada. Muito obrigado pela sua companhia aqui, quebra-costel apertado em cada um de vocês. Que bom que vocês estão aqui no SBT Interior, você sabe, a notícia chega primeiro aqui. Estão chegando no ar nesta terça-feira, 13 de fevereiro, terça-feira de carnaval. Bom dia para você que está acordando agora. Estou sabendo. Para você que já acordou um pouquinho mais cedo, está aproveitando esses dias para descansar ou para folhear. Mas tenha certeza que a notícia é aqui no SBT. O que a concorrência vai mostrar depois, a gente adianta para você, porque a notícia exige pressa e você fica muito bem informado. Atenção, duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas, uma delas em estado grave. Após um capotamento na rodovia Ângelo Mota, em Ibirá, eu vou acionar agora a nossa equipe de reportagem. A janela da notícia. Está aqui Joyce Cremonese. Bom dia, Joyce. Como é que foi esse acidente, hein? Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que acompanha a gente. Olha, esse acidente foi na rodovia Vicinal Ângelo Mota, uma rodovia que sai da Washington, Luiz, sentido aqui a cidade de Ibirá. E segundo o motorista, ontem à noite por volta das 10h40, ele vinha então nesse sentido, como a gente vê ali as motocicletas, a gente vê que é uma pista reta, tranquila até de visibilidade. Então ele vinha nesse sentido e segundo ele contou aos policiais, num determinado momento ele viu que um veículo invadiu a pista contrária e para desviar aí desse veículo, ele veio parar então no acostamento do outro lado da pista. Só que quando ele jogou o veículo, ele começou a capotar. A gente vê até os sinais na grama, né, de onde o carro acabou ali pegando e ele veio capotando por várias vezes, pelo que a gente percebe. Tanto que ali na frente então, onde estão ali, né, alguns destroços aí do veículo, né, que foi onde ele então parou, né, Sandro? Segundo aí as informações do boletim de ocorrência, a Nicole Eduarda Rodrigues da Silva, de 20 anos, e a Rosana Ferreira Dourado, de 53, infelizmente não resistiram aos ferimentos. O que chama a atenção, eu vou até falar o modelo do veículo, Sandro, por quê? Era um carro Civic e tinham seis pessoas dentro do veículo, então tinha o motorista, o passageiro ali do lado e quatro adultos na parte de trás. É um veículo até que grande, mas para quatro adultos atrás, a gente sabe que fica bem apertado, né? Então, esse acidente acabou vitimando essas duas mulheres, o motorista teve ferimentos leves, né, teve mais um outro passageiro também que teve ferimentos leves e uma pessoa então foi encaminhada para o hospital de Catanduva com ferimentos graves. Então é esse acidente, né, que chama bastante atenção por conta aí da gravidade, né, A gente vê aqui que é uma rodovia, o trecho principalmente onde ocorreu o acidente é uma reta, inclusive isso consta no boletim de ocorrência, mas como foi às 10h40 da noite, a gente já imagina que a visibilidade aqui também não é tão favorável, né, Sandro? Mas o que temos então é esse acidente aí terrível, né, vitimando aí duas pessoas nesse feriadão aí de carnaval. Ô, Joyce, você tem informações se essas pessoas estavam seguindo para o carnaval de Ibirá, estavam retornando e como você disse, né, seis pessoas dentro de um carro que comporta cinco, isso daí não é permitido e principalmente num acidente como esse aí, quando o carro sai da pista e a gente sabe as condições dessas pistas simples, dessas vicinais, né, pode haver o capotamento e quando estão quatro pessoas no banco de trás, né, já infringiram a legislação e muitas vezes as pessoas, todas elas não estão usando o cinto de segurança, o que num capotamento poderia evitar, né, um ferimento mais grave, infelizmente. Você tem essas informações se elas estavam seguindo para o carnaval, aliás, nós estamos no último dia do carnaval, várias cidades realizando aí festejos, né, então tem que ter muito cuidado, as pistas ficam muito perigosas. E outra coisa, você tem informações sobre o outro veículo, você parou depois de ter ido para a pista contrária e causado esse acidente, né, porque aí o veículo foi tentar desviar, pelo menos essa é a versão do motorista, onde estavam essas duas pessoas que morreram. Então, tem essas informações, Joyce? Sandro, olha, o veículo, a placa do veículo que capotou é de Olímpia, né, então possivelmente, né, a gente aí deduz que pode ser sim que eles estavam indo para o carnaval em Ibirá. Agora, com relação ao outro veículo, né, que o motorista disse que veio e invadiu a pista contrária, nós não temos informações, ele não conseguiu nem identificar que tipo de veículo que era, né, Então, a gente não tem essa informação com relação a esse outro veículo. Um detalhe, Sandro, que a gente ainda precisa também averiguar, né, segundo as informações do boletim de ocorrência que a polícia militar passou para a gente, o motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro aqui no momento do acidente. Mas nós fomos até a Polícia Civil de Cedral, onde o boletim foi registrado, e lá não consta, então, que foi solicitado esse exame para o motorista. Sandro. Tá ok, Joyce. Bom, infelizmente, em duas pessoas morrendo neste grave acidente, o risco, gente, ó, quando você sai na estrada, até mesmo nas avenidas, nas ruas, fica muito perigoso, né, a polícia está aí com uma fiscalização intensa, mas cabe a cada um de nós seguir as regras, mesmo seguindo as regras, já pode ter um acidente, né, se você infringia as leis de trânsito, você só potencializa aí o risco de um grave acidente. Cuidado, hein, você que está seguindo aí, de repente, por uma prainha, por um baile de carnaval, né, cuidado, ainda estamos aí nesse período, né, de folga prolongada, e o pessoal acaba seguindo para a nossa região, e a volta também é bastante perigosa. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. A gente vai dando sequência, porque a nossa equipe está empenhada em levar para você, nesta terça-feira de carnaval, todas as notícias da nossa região. Daqui a pouco, nós vamos falar do drama das drogas. Além de todas as consequências que a gente já conhece, os entorpecentes destroem famílias. Atendimentos de dependentes químicos aumentaram 70% no Estado. Daqui a pouquinho, a gente vai falar a respeito deste assunto, né, muitas vezes a pessoa fala, ah, não, é só a pessoa que está se destruindo lá, fazendo uso de entorpecentes. Toda a família sofre junto. Infelizmente, porque as pessoas que estão viciadas, muitas vezes, começam a pegar dinheiro, pegar coisas da própria casa, e aí as famílias buscam atendimento. Infelizmente, as drogas estão avançando. Por isso, tem que ter tratamento, né, porque com o viciado nas ruas, os traficantes, né, acabam ampliando o negócio deles. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre esse tema, tá bom? Uma mulher diz que está sendo vítima de racismo na empresa em que trabalha, aqui em São José do Rio Preto. E, segundo ela, os agressores são colegas de trabalho. Isso daí é muito sério, o que pode estar acontecendo com essa pessoa. Nós vamos trazer agora, na nossa janela da notícia, Larissa Cruz. Bom dia, Larissa. Ela registrou o boletim de ocorrência. Como é que está o acompanhamento desse caso, né? As outras pessoas já foram ouvidas. Conte pra gente. Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Olha, como você disse, essa mulher estaria sendo perseguida por colegas de trabalho, justamente pela cor e também pela religião. Ela fez, sim, foi até o plantão policial, registrou um boletim de ocorrência e esse caso deve ser aí investigado como crime de racismo. A gente sabe que no ambiente de trabalho, às vezes, tem desavenças, é normal. Mas quando isso é feito por conta da cor de uma pessoa ou pela religião de uma pessoa, isso realmente é considerado um crime. Principalmente porque, ainda segundo o que está registrado no boletim de ocorrência, ela ouve muitas palavras, frases aí racistas, brincadeiras que não são brincadeiras aí em tom de racismo. E pra falar sobre isso, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas acabam não denunciando. É muito difícil, né? Ela conseguir aí, de certa forma, mostrar pra todo mundo, provar o que está acontecendo, porque muitas vezes essas pessoas são covardes e têm esse tipo de atitude de uma forma velada ali, debaixo dos panos. Mas pra gente entender um pouco como as pessoas devem agir nessas situações, a gente convidou o Darok. Ele é fundador de um instituto chamado Negrário, que está aí há três anos lutando com essas pessoas, né? E também ajudando na formação e no emprego, na empregabilidade dessas pessoas, colocando essas pessoas no mercado de trabalho. Darok, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. E nesses casos, o que a pessoa deve fazer? A gente sabe, como eu disse, que às vezes é muito velado, né? Bom dia pra você. Bom dia, Larissa. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pelo interesse do SBT de estar trazendo essa pauta. Infelizmente, nós estamos aqui acompanhando mais um caso de injúria racial, né? Que acontece e aparentemente não tem diminuído em São José do Rio Preto. São ofensas diárias, agressões diárias, até mesmo cerceamento a espaços, acesso a vagas de emprego, que é um dos focos do Instituto Negrário também. Nesse caso aqui, felizmente, a vítima denunciou. E é uma coisa que a gente recomenda, não só recomenda, mas a gente reforça, que é necessário fazer, pois as pessoas não estão se sensibilizando apenas pela humanidade, pelo fato de ter que tratar um outro ser humano como ser humano, com dignidade e respeito, respeitando sua religião, suas crenças, sua etnia, que seja então pela força da lei e aprendendo com as sanções legais a respeito disso, né? Hoje o racismo religioso, bom, não de hoje, mas ele vem prejudicando muito as pessoas, o racismo estético também. E também tem a questão do racismo geográfico, você pode ver que ela foi chamada de favelada, atrelando ali a questão da cor com a questão da pobreza, primeiramente. A questão da religião, seja umbanda, seja candomblé, como se fosse uma religião demonizada, e na verdade nós temos a liberdade religiosa no Brasil hoje, instituída por lei. Tudo isso são crimes graves, que inclusive se a empresa não amparar, não agir em amparo a essa vítima, também pode ser arrolada como partícipe desse crime, pois provavelmente aconteceu dentro da instituição e empresa. Então a empresa primeiramente tem que apurar esse caso junto com as pessoas ofensoras, com as agressoras, e também tem que oferecer suporte psicológico para essa vítima que sofreu o racismo. A gente também, nós recomendamos para as pessoas que passam por isso, primeiramente, fazer a denúncia. Segundo, se precisar de apoio psicológico, procurar a Secretaria de Igualdade Racial, que existem profissionais lá. E se precisar de orientação jurídica, procurar a OAB através da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Com tudo isso, as pessoas vão estar mais amparadas para poder enfrentar diretamente esses casos, porém, também tem o caso de quem vê acontecer e não está sofrendo. A essas pessoas é muito importante saber que a maioria das pessoas vítimas de racismo acabam não tendo força ou coragem de enfrentar e levar a denúncia para frente. Quem viu precisa incentivar e precisa se colocar como testemunha. Olha, eu sou testemunha do seu caso. E outra, se a pessoa não tiver coragem, no final das contas, por animotivos, a pessoa que viu também, por ser um ser humano, por estar convivendo em sociedade, tem que se preocupar e caçar também, fazer a denúncia a respeito do caso. Infelizmente, esses casos realmente são mais comuns do que a gente gostaria e são mais comuns do que o que é ali visto, é registrado, é passado ali para frente, tanto dentro de empresa, dentro de escolas, né? Sim. Nem deveria acontecer, né? A gente gostaria que acontecesse nenhuma vez. Agora, acontece de uma forma muito velada. Muito velada, as pessoas acabam não denunciando ou não reconhecendo. Eu costumo dizer que o racismo, principalmente aqui no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, ele precisa primeiro passar pela fase do reconhecimento das autoridades e figuras públicas, para depois, para a fase do combate, para depois a gente passar a discutir a questão da superação, se superamos ou não, se temos estrutura suficiente para dizer que não precisamos mais, por exemplo, de uma lei de cotas ou que não precisamos mais, por exemplo, diferenciar o crime de injúria ali como racismo direto. Então, eu acho que precisa de um comprometimento maior do setor público e das entidades que estão relacionadas a esse tema. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelas informações. Então, é isso, né, Sandro? Claro que esse caso, que foi registrado aí em boletim de ocorrência, será investigado, será apurado, né? E nós vamos acompanhar aí os desdobramentos para ver como que vai ser levado, tanto pelas autoridades, quanto por essa empresa aí, onde essa mulher é funcionária, Sandro. Com certeza, nós vamos continuar nesse caso, porque tem que ter esclarecimento, tem que ter denúncia e tem que ter a punição das pessoas. É lógico que a gente gostaria que toda a sociedade evoluísse num todo, que tivesse consciência, respeito, né? Só que, infelizmente, tem pessoas que ainda não evoluíram, né? E diz respeito às pessoas, praticam atos de racismo, de injúria racial, de preconceito, e essas pessoas têm que ser punidas. A sociedade tem que promover e tem que cobrar essa punição para a gente evoluir realmente, como seres humanos. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. Eu quero chamar a sua participação agora, através do WhatsApp. A gente já começa nesta terça-feira a convocar você que está aí aproveitando esta terça-feira. Hoje, muitas pessoas estão de folga. E se você está trabalhando, pode mandar mensagem também. Pede licença para o patrão aí. Fala, patrão, vou mandar aqui, que eu estou trabalhando. Tira aí o pessoal das padarias, o pessoal das lanchonetes, restaurantes, você que está em casa, você que está num rancho, está reunido com a galera aí, está acordando agora. Vai, vamos lá, manda ver, vai almoçar, te faço companhia, tá bom? Muito obrigado. Meu nome é Sandro Pires, mas eu sou amigo de todos os dias. Pode me chamar de amigo. 11 horas 16 minutos. Daqui a pouquinho, então, a sua foto, a sua mensagem. E não se esqueça que você também pode mandar sugestão de reportagem, vídeos flagrantes, denúncias, tá bom? Em instantes, nós vamos falar sobre a prisão do mandante do assassinato, do motorista da PAI, aqui de São José do Rio Preto. Esse crime chocou a sociedade, o homem preso agora, se preparava para fugir para fora do país, segundo informações, iria para a Bolívia, estava só aguardando um passaporte falsificado aí, estava aguardando isso. Esse crime chocou devido à banalidade desse crime. O sujeito mandou matar o motorista da PAI, que era uma pessoa muito querida, porque ele tinha um carro semelhante ao do mandante. E ele queria trocar as peças do carro dele, mandou matar o rapaz aí, esse motorista que era tão querido por todos. Daqui a pouquinho, mais informações para vocês. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, agora 11 horas e 19 minutos. Bati a ripa aqui com tranquilidade, porque tem muita gente que tomou muita água de coco ontem, muito refrigerante, o pessoal está com aquela dorzona de cabeça, vai se recuperar, né? Para amanhã começar o ano, né, gente? Vamos começar o ano? Então, hoje é como se fosse despedida aí de 2023. Vamos começar, enfim, aí 2024. Tomara com o pé direito. Muito obrigado pela sua companhia. Você que permanece aqui no SBT Interior, toda a família que está aí reunida, mamãe fazendo aquele almoço gostoso, família reunida quando pode, né? Pessoal que está saindo para o trabalho agora, permaneça mais um pouquinho aqui no SBT. Estamos levando a notícia de bandeja para você. Ainda hoje, repórter do povo. Temos mais um caso. Uma telespectadora entrou em contato por meio do WhatsApp, mostrando a situação da sarjeta da rua da casa dela. É mais um caso para o nosso repórter do povo, doutor Tedeschi, que está se preparando para chegar lá no local. Doutor? Nós estamos indo atender ao chamado de uma moradora do Jardim Aniele, que é a questão de um bueiro entupido. Diz que há mais de dois anos é de tanto absurdo pelo tempo, nós vamos lá constatar. E por inúmeras vezes, essa moradora já contraiu a dengue. Então, nós estamos já aqui com o repelente. Vamos levar o repelente, passar aqui no nosso cinegrafista para ele não pegar a dengue. Se não, como é que faz? Então, estamos aqui com o repelente para poder fazer essa chamada e dar voz à moradora, que já pegou dengue muitas vezes por conta de bueiro entupido aqui em São José do Rio Preto. Até daqui a pouco estamos chegando no local, Sandro. Então, ok, obrigado, doutor Tedeschi, nosso repórter do povo, junto com o Alcir, nossos cinegrafistas, estão seguindo. Olha, espalha repelente aí, tem mais uns 10 aqui para vocês, se precisar de ajuda, tá bom? Vamos falar agora sobre o número de atendimentos de dependentes químicos no estado de São Paulo, que registrou um aumento de 70% no ano passado. E por trás da luta contra o vício, as famílias também precisam de apoio para enfrentar esse processo de luta contra as drogas. A Joyce Cremonesi está de volta aqui ao vivo no nosso programa e traz todas as informações a respeito disso, Joyce. É isso mesmo, Sandro. Esse número aí de atendimentos, que foi registrado pela Secretaria de Assistência Social do estado, registrou um aumento de 4.300 em 2022 para 7.500 em 2023, como você disse, um aumento de 70%. E como a gente sempre nota, o número de usuários de drogas vem crescendo e por trás aí, muitas vezes, dessa pessoa, existe também uma família que acaba sofrendo junto com essa pessoa que tem aí esse vício. Nós conversamos com uma mãe, Sandro, que há mais de 20 anos ela sofre com um filho que é dependente químico. Só para você ter uma ideia, ela já se mudou, pelo menos, já morou em pelo menos 30 cidades para conseguir aí salvar o filho do vício. Vamos ver o depoimento dela. A minha família falava que eu era culpada, que eu dava muita chance para ele. Eu perdi casas, eu perdi carro, eu fiz dívida. Sabe, acaba com você. O que você tem medo? Medo? Medo de morrer na mão dele. Eu não quero que ele saiba onde eu estou, porque no começo é muito legal. Depois vira agressão, entendeu? É muito assim... Ele te leva a caminhos que você nunca queria ter percorrido, fazer coisas que você... Fala, meu Deus, mas isso é errado. E você tem que participar. Nunca pensei que na minha vida eu teria que sair da minha casa correndo porque o meu filho quer me matar. Eu nunca imaginei que o que as famílias passavam, eu iria passar. Perder tudo, entender? Sabe? Sair correndo. Ser, assim... Achar que se eu não corresse, ele ia me matar e ia matar as outras. Minha mãe, a sonho é que ele se curasse disso. Pois é, e durante a nossa conversa, ela ainda falou que outros membros da família estão endividados. Todo mundo que tentava ajudar, acabou aí se envolvendo e infelizmente a família toda acaba sofrendo. Ela disse que o neto dela, que é filho, que é filho do filho dela, disse que ele também, Sandro, está envolvido com as drogas e ele está atualmente, um adolescente, está numa clínica também tentando tratamento. Então a gente vê que muitas vezes a família, ela também se depara com uma situação como essa. Não sabe como lidar com o vício e muito menos aonde pedir ajuda. E por isso, a gente procurou um espaço aqui em São José do Rio Preto, que chama Espaço Prevenir. É um espaço que foi criado pelo governo do estado no ano passado. Eles já fizeram mais de 100 atendimentos, de agosto para cá, atendendo famílias que passam por essa situação. Nós conversamos um pouquinho com a coordenadora do espaço. Vamos ouvir. A dependência química é uma doença crônica e eu acho que a partir daí a gente já começa a abrir o leque para trabalhar outras questões. A gente sabe que muitas pessoas que estão no uso crônico acabam tendo tipos de comportamentos específicos que são nocivos para si próprio e também para o ambiente. Então saber como lidar com isso, saber onde recorrer, é tudo muito complexo. Mas a gente entende que esse indivíduo não está sozinho no mundo. Ele não é um ser à parte da sociedade. Ele está integrado no núcleo familiar, ele está integrado numa sociedade. E a família é o acolhimento dele. Ainda que ele possa passar pelo acolhimento terapêutico, pelo tratamento da dependência química, ele vai sair em um momento desse acolhimento e é a família que vai fazer esse suporte. Pois é, e como a família precisa estar preparada, o Espaço Prevenir foi criado no ano passado e existem hoje quatro unidades no estado. Mas para atender a demanda, eles também fazem atendimento online. Inclusive, eles falam que é maior esse atendimento online, já que muitos familiares têm vergonha de se expor e assumir que tem um membro da família que está envolvido com algum tipo de vício. Eles também falaram que a maioria das pessoas que procuram esses espaços são as esposas e também as mães em busca de ajuda. Então, para quem está interessado, às vezes tem alguém na família, quer mais informações, o telefone do Espaço Prevenir de São José do Rio Preto, que atende toda a nossa região, é o 17-3364-6625. Eles fazem ali o atendimento do meio-dia até as nove horas da noite, exatamente para quem trabalha ter aí essa oportunidade. E como que funciona? Sandra, é um espaço muito bacana, o pessoal pode ir lá para tomar um cafezinho, conversar, receber essa orientação e eles orientam em todo o processo. Desde aquela pessoa que está, de repente, se tornou aí uma pessoa em situação de rua, não aceita ajuda, eles também dão as orientações para a família. Aquela pessoa que quer, de repente, ir para uma clínica, eles também encaminham e também para aquelas pessoas que estão saindo aí do tratamento e a família vai receber esse, vamos dizer, ex-dependente, já que eles falam que a pessoa nunca deixa de ser um dependente químico, ela precisa estar em constante vigilância e aí, então, por isso é importante a orientação da família para ajudar nesse processo. As drogas estão matando nossa sociedade, né, Joyce? A gente vê aí, por todos os cantos, a gente está vendo imagens de pessoas em situação de rua e muitas delas, se não a maioria, ou quase todas, é claro isso, não adianta a gente esconder, até São José do Rio Preto já tem aí mini cracolândia, pessoas em situação de rua por tudo quanto é lado e muitas são viciadas ou em drogas ilícitas ou drogas lícitas. Então, as drogas estão matando nossa sociedade, tirando a dignidade das pessoas, aumentando a violência, porque é só conversar com autoridades, elas afirmam que a maioria dos crimes praticados hoje tem alguma relação com o tráfico de drogas, então é preciso um movimento muito grande, muito amplo para tratar essas pessoas que estão doentes, para prender os traficantes, para aprender as drogas, mas tratar essas pessoas, se não, não adianta, se não, é um cobertor curto, você cobre a cabeça, descobre os pés, tira as pessoas desse local, leva para outro, elas vão continuar viciadas e elas vão buscar a droga, vão buscar, não tem dinheiro, não tem nada, vão buscar onde tem, praticando furtos, então é uma questão muito ampla e principalmente destruindo famílias. Eu já fiz caso, Joyce, de mãe que teve que colocar cadeado na geladeira, no freezer, porque o filho pegava lá, ela comprava carne no açougue, o filho ia lá, pegava a carne para trocar na biqueira por droga, então é uma coisa muito ampla, tem que ampliar esse sistema de atendimento, de tratamento dessas pessoas, porque tudo está, as famílias estão deterioradas, tem que prevenir a não entrada de jovens, de adolescentes no mundo das drogas, criando cursos de capacitação, apoio para a família, para estruturar aquelas famílias que estão desestruturadas, para a gente encontrar um caminho aí, porque do jeito que vai, olha, vai ser difícil, vai ser difícil, lá na frente, não é fácil, então tem que ter um apoio muito grande, essa rede de apoio, de atendimento tem que ser ampliada cada vez mais. Muito obrigado, Joyce, pelas informações, uma ótima tarde para você, ainda não posso falar tarde. Tem que falar dia ainda, senão a nossa editora-chefe, a Carla Esquizata, que fica brava comigo, tá bom? 11h30 ainda, é cedo, eu estou me acostumando a entrar tão cedo no ar, mas o bom é que a gente leva a notícia primeiro para você. E eu agradeço a companhia sua, senhora, vovô, vovó, toda a família que nos recebe, pessoal da melhor idade, pessoal de meia-idade também, como eu, está aí junto com a gente, as crianças, os adolescentes, toda a família da nossa região. Estamos ao vivo de São José do Rio Preto para quase 200 municípios na região noroeste e oeste do estado. É Araçatuba, é presidente prudente, cidades vizinhas, vem junto, hein, cidades que estão aí realizando eventos, né, é mais de 200, né, eu falei quase 200 municípios, 202 para ser mais exato, contei um por um. Se você quiser, ô, Carla, eu falo agora, os 202 municípios, você quer? Um abraço para você, viu? Não esqueça de participar lá através do WhatsApp, conta aí qual cidade você está assistindo a gente e não esqueça de mandar a foto, está aqui o WhatsApp, tá bom? Mande para a gente. Ainda hoje nós vamos falar sobre a prisão, o trabalho da polícia, de investigação. Polícia prendeu o homem que é apontado como mandante do assassinato do motorista da PAI. O crime foi em julho de 2022, a pessoa presa agora, apontada como mandante do crime, se preparava para fugir do país depois de condenado a 30 anos de prisão. E o crime foi bárbaro, né, de todas as formas, todo assassinato, né, toda morte, meu Deus do céu, nos apavora. Mas esse crime, o mandante tinha um carro semelhante, igual a da vítima, e mandou matar porque queria o carro dele para trocar as peças. Olha só que absurdo, né? Outras, quatro pessoas foram condenadas por esse crime, estava faltando agora o mandante. Daqui a pouquinho a gente volta a falar a respeito desse caso de grande repercussão. Motorista aí, a vítima é uma pessoa muito querida por toda a nossa sociedade. Você que está aí ligadinho com a gente, vamos lá, então já abri aqui, eu já chamei o WhatsApp, então já manda aí, ó, Sandra, minha chará, Sandro Pires, estou gostando muito do programa, queria mandar um beijo para o meu marido, gostaria que falasse no ar. Cadê o nome do marido aqui, Sandra? Faltou o nome da cidade que você está assistindo, qual o bairro, mas estava lendo, ó, esposa da Sandra aí, apaixonada. Música é romântica, voz de locutor de rádio FM, é claro. A Sandra, apaixonada pelo seu marido, faz uma declaração no ar. Muito amor e paz para o casal. Próxima! Ayrton, de Presidente Epitácio. Bom dia, Sandro Pires. Estou mandando foto da pastoral, da acolhida, da paróquia São Jerônimo Emiliane. Equipe Nota Mil, sapatinho de Epitácio. Valeu, Ayrton. Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe a todos nós, tá bom? Vamos lá. Rafaela, de Mirandópolis. Bom dia, Sandro. Todo sucesso para você no Primeiro Impacto. Manda um abraço a minha família, Rodrigo, Rafaela e meu filho Leonardo, de Mirandópolis. Alô, Mirandópolis. Que abraço, hein? Próxima! Moisés, de Rio Preto. Bom dia, Sandro Pires. Eu acho que o racismo é uma bobeira. As pessoas são iguais, com toda certeza. Nós, pessoas conscientes, sabemos disso. Mas tem sempre aqueles que não se desenvolveram, né, Moisés? Obrigado aí pela companhia. Guilherme de Birigui. Bom dia, Sandro. Gosto muito do seu programa. Valeu, olha o Corinthians... Oi, eu vi. É o palmeirense aqui. Desculpa, desculpa. Olha, tá o palmeirense aqui, né, ligadinho. Ei, que maravilha. O pessoal que tá ligado com a gente lá em Birigui. 11 horas 33 minutos. Vamos pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Vamos só tomar uma aguinha aqui. E nós vamos falar sobre aquele programa desenvolvido pelo governo para inutilizar o funcionamento de celulares que são furtados ou roubados. Aliás, nesse período do carnaval, a gente já noticiou aí nos últimos dias. Tem gente praticando furto, roubo aí em bailes, né? Tem que ficar esperto. E em poucas semanas de uso, o aplicativo já recebeu quase 20 mil notificações de bloqueio. Não saia daí. Estamos de volta, 11 horas 36 minutos. Já está em uma cadeia do Mato Grosso do Sul e vai cumprir 30 anos de prisão em regime fechado. O mandante da morte do motorista da PAI em Rio Preto, esse crime, foi em 1º de julho de 2022. A Larissa Cruz traz todos os detalhes pra gente deste crime e prisão também da pessoa. Larissa. Sandro, na última semana, o Departamento de Operações de Fronteira de Pontaporã, cidade e município onde esse homem foi encontrado, receberam as informações da inteligência do CPI-5, nosso comando aqui do interior de São Paulo, do nosso interior, informando que esse homem estaria aí no município. Ele que é, como você disse, acusado de ser o mandante do assassinato do motorista da PAI, que teve grande repercussão. Nas semanas passadas, foram presos alguns envolvidos nesse assassinato e então chegaram à localização desse homem. Ele estava ali aguardando o recebimento de documentos falsos, porque ele fugiria, estava nos planos fugir para a Bolívia. Mas, para o pessoal de casa relembrar o caso, nós preparamos aí uma explicação de como aconteceu e quando aconteceu. Vamos ver. O crime aconteceu no dia 1º de julho de 2022, na frente da casa da vítima, no Jardim Vale do Sol, em Rio Preto. De acordo com o delegado Paulo Buchala, que coordenou as investigações na época, o latrocínio ocorreu por motivo banal. O mandante, que estava foragido, tinha um carro idêntico ao de Evandro e encomendou a morte do motorista para poder retirar as peças do carro e usar no veículo dele. O plano dos criminosos foi feito por meio de três olheiros, um mandante e o executor, que fez os disparos. Depois de fugir com o automóvel, o bando abandonou o carro em uma mata e atiou fogo. O Evandro foi assassinado a tiros. Ele estava saindo com o carro para buscar o filho na escola, quando o criminoso fez os disparos e fugiu. O motorista chegou a ser socorrido pela mulher, mas não resistiu. Um crime realmente que choca, por esse motivo banal, por como foi a dinâmica desse crime. Mas, felizmente, esse homem foi preso graças à inteligência aqui do CPI 5 e à ação do pessoal ali da polícia de Pontaporã. Ele, ao ser abordado, chegou a resistir. Não queria entregar a identificação, mas não teve jeito. Ele realmente foi preso e encaminhado de volta ao sistema prisional do Estado, onde foi condenado tendo que cumprir a sentença, que já havia saído de 30 anos de prisão, Sandro. É um crime realmente terrível, que chocou toda a população, porque a vítima, o motorista da Pai, era uma pessoa muito querida. Prestava um atendimento ali às famílias, à instituição. As crianças, adolescentes, até adultos, com síndrome de Down. Então, era uma pessoa muito benquista por todos. Isso é vítima de um caso tão banal como esse. É um atrocínio, porque o sujeito queria aquele carro, porque era idêntico. Olha só que absurdo, realmente. Então, pena máxima para essas pessoas envolvidas. Parabéns à polícia aí pela investigação e à união. O Brasil é um país continental, é muito grande. Então, tem que ter a união de todas as forças policiais aí do país para localizar as pessoas que tentam fugir. Estava indo para Bolívia o sujeito. Se fosse, aí seria muito difícil ser encontrado. Poderia, mas seria mais difícil. Então, agora retorna aí ao sistema prisional para cumprir esta pena. E é pouca, né? Pouca pena de 30 anos aqui no Brasil. Tinha que aumentar, principalmente em casos como esse. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um mecanismo para você bloquear o celular que é furtado ou roubado. O governo criou aí um aplicativo, um programa, se chama Celular Seguro, que inutiliza o funcionamento do aparelho. E nesse carnaval agora, a gente já noticiou nos últimos dias, tinha uma pessoa que estava com sete celulares que foram furtados ou roubados aí numa festa de carnaval aqui em São José do Rio Preto. Isso daí pode acontecer, mesmo nas ruas. E esse programa aí já teve a emissão de mais de 20 mil alertas de bloqueio. As pessoas, ah, teve o furto ou roubo, ou mesmo que perdeu, você vai lá e bloqueia o seu celular. A pessoa não consegue utilizar mais. Isso daí o governo pretende aumentar a segurança, lógico, e tirar dos bandidos aquela sensação de impunidade. Ah, eu vou furtar, eu vou roubar e depois eu vou vender. Com esse aplicativo, fica sem utilização, somente as peças lá. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar desse programa, tá bom? Que está sendo aí bastante utilizado pelo povo brasileiro. Uma campanha alerta para os riscos do trabalho infantil, também no carnaval, que é uma das maiores festas populares aqui do Brasil. Mas tem outros momentos também, é importante a gente trazer esse tema, né? Trabalho infantil, né? Que infelizmente está presente na nossa sociedade, em alguns estados mais, mas aqui no estado de São Paulo também. Isso daí é muito triste. O Lucas Piccolo está ao vivo com a gente e traz informações, né, Lucas? É importante a gente colocar. A gente está no dia de carnaval, mas trabalho infantil é proibido e você traz aí as informações a respeito do tema. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Exatamente. Na verdade, a legislação brasileira proíbe o trabalho de qualquer pessoa que seja menor de 16 anos de idade, com exceção dos menores aprendizes. As leis ainda determinam que jovens entre 16 e 18 anos de idade, eles podem trabalhar, a não ser que seja aí um trabalho insalubre ou que ofereça algum risco noturno. Só que essas leis muitas vezes são desrespeitadas, principalmente durante o carnaval. Segundo o Ministério Público do Trabalho, esses casos, essas notificações de trabalho infantil, aumentam em 38% durante as festividades aí carnavalescas, Sandro. Então, é muito bom ficar atento. E o Ministério Público do Trabalho, junto com a Justiça do Trabalho e outros órgãos públicos, criaram essa campanha que tem como lema Trabalho Infantil Não Desfila no Carnaval. Tem como objetivo ali orientar a população, orientar todas as pessoas para que caso percebam algum caso de trabalho infantil, denuncie. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou pelo site do Ministério Público do Trabalho, que está passando aqui embaixo, que é o mpt.mt.br. Eles ainda alertam que essas crianças que ficam expostas a esses ambientes podem ter danos físicos ou psicológicos. Então, durante o dia, ficar exposto ali ao sol, durante toda aquela festa de carnaval, vendendo água ou outro tipo de produto, mas principalmente durante as madrugadas, onde elas podem ficar expostas ali a ambientes de briga e até terem acesso a drogas ilícitas, né, Sandro? Por isso, então, essa campanha está sendo realizada. Só para a gente ter uma noção da gravidade desses casos no Brasil, segundo dados da Fiocruz, entre 2011 e 2020, aqui no nosso país, foram registrados 24 mil casos de acidentes de trabalho envolvendo pessoas menores de 18 anos, além de 466 mortes também, Sandro. Isso envolvendo carnaval e outros eventos também que contêm aí o trabalho infantil. Então, só para reforçar, as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 e também pelo site do Ministério Público do Trabalho, que é o mpt.mp.br. É, lugar de criança é na escola, brincando, né, a gente sabe que tem muitos adultos, muitos pais, tios, avós que colocam a criança para tentar sensibilizar a população, para comprar aquele doce, comprar aquela bala que está vendendo, né, coloca em festa e muitas vezes tem o adulto, o adulto que fica lá sentado, né, parado vendo a criançada lá trabalhar, né, para obter o dinheiro. Isso daí é responsabilidade do adulto, a criança tem que se capacitar, né, e tem que ter fiscalização realmente, são leis importantes, porque antigamente era meio bagunça, né, todo mundo trabalhava. E eu trabalhei quando eu tinha 11 anos, eu cheguei a trabalhar, mas junto contigo, né, que me orientou e me encaminhou até para o serviço que eu faço hoje. Hoje tem regras, como o próprio Lucas disse, né, tem regras aí para o encaminhamento, né, através de o pessoal que vira, como é que fala, quando está na empresa, estagiário, né, faz estágio, menor aprendiz, também fui menor aprendiz, né, Então, mas é importante seguir as regras hoje colocadas aí pela justiça, né, e o que não pode realmente ter exploração das crianças ali que ficam trabalhando e os adultos ficam vagabundeando, né, tomando uma. Tem muita, eu já vi muitas vezes crianças trabalhando no semáforo, trabalhando na festa e o pai lá sentadão tranquilo e ainda tomando uma, isso daí não pode existir, tem que combater realmente. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Vamos lá, vamos chegando a isso agora na mensagem, mensagem. Aí, ó, aí, ó, nem quero ver, nem quero ver, eu vi pelo retorno, ó. Com a fome que eu tô, Carla. Olá, olha, a Daudi Abudis mandou, o que que é isso daqui, hein? Bom dia, manda um abraço pra Cedral, a Balde e Cléria, nosso almoço, bolinha de costela. Eu nunca tinha visto. Bolinha de costela? Cedral tá pertinho aqui, hein? Só, né, joguei no ar. Vamos lá, próxima, valeu, Abudis. É, Alex de Penápolis, assistindo com a família Alex, Mayara e as pequenas Laura e Alice de Penápolis. Olha só, a família feliz, curtindo aí o carnaval em casa, maravilha. Época boa, né? Valeu, Alex. Quem mais? Luiz Carlos. Bom dia, Sandrão. Estamos ligadinhos no programa, eu e meu filho de um aninho. Abraço, somos de Rio Preto. Valeu, meu irmão. Olha que gracinha aqui. Ai, um aninho, que felicidade, aprendendo a andar aí, caminhando por tudo. Valeu, bom descanso pra vocês, viu? Jéssica de Penápolis. Bom dia, Sandro. Gostaria de mandar um abraço pra minha mãe, Mara, e minha filha, Luísa. Uma ótima terça de carnaval a vocês. Que maravilha, valeu. Obrigado, viu, Jéssica, pela companhia. Felipe também mandou mensagem. Bom dia, Sandro. Hoje é aniversário da minha irmã, Lorena. Manda feliz aniversário pra ela. Lógico que eu mando, Lorena. Felicidades. Muita paz. Olha, o irmãozão aí te ama, hein, Lorena. Que como é bom, né? Maravilha. Felicidades. Viu o presente e compra, né? Ô, Felipe. 11h49. Vamos fazer o seguinte, vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem o repórter do povo. Repórter do povo vai atrás da reclamação da população. Até o espectador entrou em contato falando que um bueiro tá entupido. Já faz quanto tempo, Carla? Tá entupido e tá nessas condições? Dois anos aqui em São José do Rio Preto. Atenção, Rio Preto. Vamos atrás do problema e vamos buscar uma solução pra isso, hein? Bueiro entupido e a água parada, servindo de criadouro aí do mosquito da dengue, viu? Daqui a pouquinho mais detalhes pra você. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Muito obrigado pela sua companhia. 11 horas e 52 minutos, o seu horário de almoço, com muita informação aqui no SBT Interior. Olha, tem novidade sobre o caso da família de Olímpia, que foi encontrada morta em Votoporanga. A justiça negou a liberdade provisória e autorizou a quebra do sigilo telefônico de um dos suspeitos de participar do triplo homicídio em Votoporanga. Com a decisão, está permitida a apreensão de celulares e aparelhos tecnológicos e de informática do homem e também das três vítimas. O inquérito policial investiga a motivação para o crime. Anderson, Givago Marinho, a mulher dele, Mirelle, Regina, Beraldo, Tofanelli e a filha do casal, Isabelle, saíram de Olímpia no dia 28 de dezembro, pelo que consta, para comemorar o aniversário da mãe. O destino era Rio Preto, mas eles foram até um canavial em Votoporanga, onde foram assassinados. Os corpos foram encontrados no dia 1º de janeiro. Para a polícia, o marido, Anderson, teria ido até o local para levar drogas. Momento em que foi surpreendido em uma emboscada e morreu baleado com a família. Até agora, três pessoas foram presas suspeitas de participarem da execução das vítimas. A gente continua acompanhando esse caso. Recentemente, noticiamos a prisão do terceiro possível envolvido na morte da família. E a gente mostra todo o desdobramento. Até porque, ainda, segundo até o delegado que comanda as investigações, teria um mandante. Então, é por isso que a polícia está pedindo a quebra de sigilo para saber quem teria atraído a família para lá, o Anderson. Porque, segundo o consta, ele teria ido para fazer uma entrega de drogas. E seria jurado de morte por ter entregue algumas informações de grupos de traficantes. Seria jurado de morte. E como levou a família junto para eliminar qualquer possibilidade da polícia chegar até as pessoas que executaram, a mulher e a filha dele também teriam sido executadas. A gente continua acompanhando o trabalho de investigação da polícia para saber sobre a identificação do possível mandante desse caso. Olha, a gente volta a falar de carnaval, hoje, terça-feira de carnaval, folia. Só que os bandidos não param de agir. Nos últimos dias, inclusive, a gente trouxe informações sobre o furto ou roubo de um objeto que está nas mãos de quase todo mundo, o celular. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse caso aí, que apareceu na imagem, é o furto lá de um pet shop. Aliás, a bandidagem está por tudo quanto é canto. Está nos bailes, está nos pet shops, está nas padarias. Em qualquer lugar, a bandidagem está agindo. Então, a gente tem que ficar com muito cuidado com relação a esse objeto, porque tem muitos celulares aí que são caríssimos, custam uma fortuna. E a bandidagem fica de olho nisso. Em poucas semanas de funcionamento, o programa celular seguro do governo federal, que inutiliza o funcionamento do aparelho, já emitiu mais de 20 mil alertas de bloqueio. Vamos ao vivo agora com o Joca Maluli, que vai falar a respeito deste aplicativo. Porque desde quando ele foi lançado, a gente está acompanhando ali como que está sendo benéfico para toda a sociedade. Porque se a pessoa que furta, rouba, pega um celular e sabe que ele não vai poder ser utilizado, isso daí vai enfraquecendo a ação da bandidagem. Não é, Joca? Bom dia para você. Bom dia, Sandro. Bom dia aos nossos telespectadores. É exatamente isso. Além de alguns celulares custarem uma fortuna, hoje os celulares são parte do nosso corpo. Então, ali a gente tem aplicativos de acesso a banco e outros aplicativos com informações confidenciais e pessoais. Então, cada vez mais é importante que as pessoas tenham ali ferramentas à sua disposição para a segurança, como é o caso do aplicativo do governo federal, celular seguro. Esse aplicativo é um aplicativo que a pessoa baixa no seu dispositivo, que pode ser do sistema iOS, da Apple ou também do Android. E ali ela consegue cadastrar o número de telefone e também esse sistema de alerta, para quando você perde, para quando o seu celular é furtado ou roubado, coisa que acontece com muita frequência, principalmente nessas épocas do ano, de muita aglomeração, de multidão junto e todo mundo querendo tirar foto, fazer postagem nas redes sociais. Ou às vezes a pessoa bebeu um pouquinho e não presta atenção, às vezes o celular cai no chão e a hora que vai ver o celular já não está mais lá. E além do prejuízo financeiro, que pode em alguns casos ser minimizado até com os seguros, muita gente faz seguro quando o aparelho é muito caro, mas tem o prejuízo dos seus dados pessoais, principalmente com relativo às contas bancárias, porque hoje a maior parte das pessoas tem o aplicativo do seu banco, faz pagamento ali via Pix e tal. Então esse aplicativo do governo federal, ele foi lançado no final de dezembro, já tem mais de 1 milhão e 400 mil usuários cadastrados e mais de 20 mil dispositivos já foram bloqueados com esse mecanismo de alerta, que é o seguinte, você cadastra quantos aparelhos você quiser, quantos dispositivos, desde que estejam no seu CPF, e quando você tem uma situação de perda, de furto ou de roubo desse dispositivo, você acessa o site através de um outro dispositivo, de um computador ou de um celular, de um amigo, enfim, e aí você faz o bloqueio, isso porque as operadoras de telefone celular e também alguns bancos no Brasil já estão em sincronia com esse sistema de defesa dos aparelhos celulares, então quando necessário eles vão bloqueando ali de forma automática para que a pessoa tenha o menor prejuízo possível. O sistema ainda não tem a forma, a possibilidade de desbloqueio depois, isso tem que ser feito individualmente com cada banco, tem que ser feito individualmente com cada operadora, para depois a pessoa, caso ela ache esse dispositivo, se ela perdeu, ela achar o celular, para que ela possa voltar ali a ter acesso aos seus dados, aos seus aplicativos, mas com certeza é mais um mecanismo de defesa, mas não é o único, por isso a gente está aqui agora com o Éder Castanheiro, ele que é especialista em TI, Éder, além desse dispositivo, além desse aplicativo, o que mais que as pessoas podem fazer para proteger os seus dados, proteger seu celular? Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço. A atitude das pessoas no uso dos celulares é muito importante, aquele cuidado, mas todos os aplicativos oferecem outro nível de segurança, os aplicativos de banco oferecem senhas, oferecem a biometria como segurança. O aplicativo do governo é uma atitude louvável, muito boa, para facilitar o bloqueio de uma só vez, porém, o cuidado com os aplicativos instalados e habilitar as senhas, habilitar a biometria, como eu já disse, a senha em duas camadas, que é aquela contra-senha que vem a mensagem via SMS, isso tudo é muito importante também. É um conjunto de fatores que vai dar segurança para o usuário. Tem algum descuido que as pessoas costumam cometer, que geralmente é algo muito simples que pode ser feito? O primeiro passo, se a pessoa não fez nenhum dos passos que você falou agora para a gente, qual é o primeiro deles? Seria a biometria na hora de desbloquear o aparelho celular? A biometria é habilitada no celular, e os aplicativos instalados, o aplicativo do banco, se apropria da biometria do celular da pessoa e utiliza nessa segunda camada de senha. É importante não colocar uma senha fácil, com números repetidos, com letras repetidas, porque aí a primeira tentativa de qualquer pessoa que hipoteticamente encontre um celular na rua vai ser fazer isso. O transtorno, depois da perda ou do roubo, já foi feito. O que a gente tem que fazer é minimizar aquilo que vem depois, que são essas atitudes de novas senhas, sempre cuidando dos aplicativos instalados no celular. Seria o caso de evitar alguns aplicativos do celular? Olha, todo aplicativo, quando você entra em uma loja de celular, do Android, do iOS, ele tem lá uma marcação, ele tem lá uma verificação. A recomendação é não instale qualquer aplicativo. Verifique quem já instalou, os comentários das pessoas já instalaram aquele aplicativo. Não instale qualquer coisa, porque todo aplicativo instalado se apropria das informações do seu celular. Não, nós não estamos falando do aplicativo do governo federal, nós estamos falando de todos os aplicativos. Ele, a partir da instalação, como ninguém faz a leitura dos contratos que aparecem no momento da instalação do aplicativo, a gente simplesmente vai lá e dá o aceite. Ali nas entrelinhas, tem muita autorização que o fabricante do aplicativo pede para se apropriar de informações, da lista de contatos, da navegação que você está fazendo, do posicionamento via GPS, que é a geolocalização do seu celular. Então, todo aplicativo se apropria das suas informações. Esse, instalado pelo governo também. Por isso que ele permite a facilidade de bloqueio geral. Mochoca! Muito obrigado, Éder. É isso aí, Sandro. Oi! É uma dúvida aqui que surgiu, minha mesmo, a gente sabe que com o celular, no nosso poder, a gente já está correndo risco, como ele disse, e nas mãos do bandido é pior ainda. Agora, se eu for furtado agora, devido aos registros aí que ele deve ter o conhecimento, qual é a importância do mais ágil possível eu tentar o bloqueio dentro desse programa do governo, para evitar que os golpistas, que estão cada vez mais aprimorados, façam o acesso de contas e outros aplicativos mais? Éder, o Sandro está no estúdio nos perguntando qual é a importância de você agir de forma rápida quando você tem um aparelho roubado, no sentido de que cada segundo conta, né? Faz diferença essa agilidade, de repente, de quem tem esse aplicativo instalado no dispositivo, de caso haja uma perda, um roubo, um furto, fazer isso imediatamente? Com certeza, né? Quanto mais rápido, menor será o estrago a partir do momento do trauma, vamos dizer assim, né? Mas existem outras formas também de bloqueio, que é fato que ninguém faz, que é gravar o e-mail do chip e ligar na operadora, identificação com o CPF e pedir o bloqueio daquele chip. São atitudes que não são, são ações que não são divulgadas, mas existem outras formas também mais complicadas. O que esse aplicativo veio foi para trazer uma facilidade para os usuários, né? Perfeito, obrigado, Éder. É isso aí, Sandro. E sempre, né, o mais importante de tudo, prestar muita atenção, não dar bobeira, ficar esperto, porque a gente sabe que em alguns lugares não é brincadeira, né? Então tem que ficar esperto mesmo. Infelizmente, é a realidade do nosso país e a gente não pode ficar dando bobeira, porque senão acaba tendo estresse. E quando tiver estresse, com esses mecanismos de defesa, acabam facilitando, né, esses momentos difíceis. Tá certo, obrigado, viu, Joca, pelas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior, nesta terça-feira de Carnaval. Polícia Militar abordou um carro nesta madrugada na Avenida Mirassolândia, aqui em São José do Rio Preto. E neste veículo estavam seis jovens, um deles menor de idade. Com essa moçada, foram encontradas 14 porções de um pó branco, aparentando ser cocaína. Uma arma de plástico e uma porção esverdeada, aparentando ser maconha. O carro foi apreendido por falta de licenciamento. Quer dizer, estava tudo errado, hein? Os seis foram levados para a central de flagrantes, onde foram ouvidos e liberados. Vamos lá, vamos aguardar aí todo o processo, porque agora tem que passar por laboratório aí, saber essa droga, esse pó branco, né? Vamos ficar aguardando, tá? A investigação. Você que está aí ligado com a gente, atenção, ó, mensagem no WhatsApp. Vamos? Marcão de Aracatuba. Boa tarde, Sandro. Bora de farofa de feijão de corda. Hum! Ó o feijãozinho de corda, bom, hein? O pessoal do Nordeste faz bastante, né? Esse prato aqui. Maravilha. Valeu, Marcão. Quem mais? Luan Mancini. Alô, Sandro Pires, todo sucesso para você no Primeiro Impacto. Manda um abraço para nós aqui. Valeu, Luan Mancini. Um abraço. Onde você está, meu irmão? Conta aí para a gente. Vamos lá, quem mais? Luiz, boa tarde, Sandro Pires, parabéns pelo programa. Sou Luiz Antônio, da Loteria de Aracatuba. Manda um abraço para o meu filhão, Luca Gael, e minha esposa, Alexia Vitória. Obrigado e bom feriado a todos. Folia, tá lá, tomando café. Leandro Arruda, de Pereira Barreto. Deus abençoe a todos por aí, eu e minha família curtindo a programação. Manda um abraço para minha esposa, Flávia, e minhas figas, Lorena e Alicia. Olha só, a família reunida para a foto. Valeu, obrigado, viu? Boa, boa terça para vocês aí. Vamos fazer o seguinte, agora meio-dia, seis minutos. Nós vamos dar um passinho para lá. Vamos para o intervalo comercial. Na volta, a gente vai falar da prisão de quatro pessoas por tráfico de drogas. Tá bom? Daqui a pouquinho a ocorrência é completa para você. Não saia daí. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. De volta com a programação feita especialmente para você que está aí nesta terça-feira querendo saber o que está acontecendo na nossa região. Agora meio-dia, oito minutos. Uma telespectadora entrou em contato por meio do WhatsApp mostrando a situação da sarjeta da rua da residência dela. Um bueiro que está entupido e a água parada, servindo de criador do mosquito, a Aedes aegypti. Aedes aegypti. É que se escreve A, mas não tem o A. É o Aedes aegypti. E o que acontece? É o mosquito da dengue, da chikungunya, do zika vírus. E aí qual é o problema? O problema é que Itaágua parada já faz dois anos e ela, segundo informações, já teve aí dengue, né? Vamos agora com o nosso repórter do povo, o doutor Tedeschi, está acompanhando a gente aí por todos os cantos, acompanhando a população e mostrando os problemas que estão incomodando. Se tem incômodo da população, nós estamos juntos, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a você que está ligado no SBT, no Primeiro Impacto Interior. Aqui nós estamos, Sandro, no Jardim Aniele, em São José do Rio Preto. E a gente já viu o bueiro, de fato o bueiro está aí entupido com água parada. Mas tem um fato tão importante quanto. Que nós estamos a 100 metros do Hospital Municipal Domingo Braile, aqui da Zona Norte. Então veja, as autoridades têm a preocupação do combate à dengue e permitiu um bueiro entupido por dois anos a 100 metros do hospital. Então isso nos chamou a atenção. Mostramos o hospital e agora eu estou caminhando aqui para a gente chegar até o problema desse bueiro entupido já há dois anos. Olha aqui, estou pedindo as imagens para mostrar. É um bueiro na esquina aqui da avenida do Córrego Cobertinho. E aqui eu estou com a moradora, a Dona Maria Lúcia. A Maria Lúcia que fez a reclamação. A senhora é a moradora dessa casa aqui, da esquina do bueiro, Dona Maria? Isso, da esquina do bueiro. Esse bueiro já vem há mais de dois anos reclamando, falando, eles não tomam atitude. Fala que está no sistema, que vem arrumar, eu já peguei dengue, meu marido pegou dengue e nada vem resolver. E é direto essa nojira. Nós estamos aqui então numa área de dengue, pode-se dizer assim. Então, eles falam tanto para a gente cuidar dos lares da gente, da casa, nós cuidamos. Mas da onde eles precisam olhar e cuidar, eles não cuidam. A senhora já recebeu algum agente da dengue aqui, do combate? Na minha casa sim, na minha casa sim. A gente fala, eles não tomam providência, diz que não é a área deles. Agora uma outra moradora, Sandra, eu estou aqui com a Dona Leila dos Reis. A Dona Leila dos Reis também sofre com esse problema do bueiro aqui. Sofro, porque a hora que eu lavo lá o meu quintal, vem tudo para cá. E é perto, né? Nós somos vizinhos, já cansei de ligar, já procurei. A equipe do Robson Risse, até agora nada. Não teve retorno até hoje? Até hoje não. E essa situação, é verdade que dá dois anos desse jeito esse goleiro? Desde 2022, nós ligando, correndo atrás e nada. Agora, e o mau cheiro? Além de tudo, tem o mau cheiro? Tem o mau cheiro e é perigoso dar um tifo, né? Porque isso provoca tifo, essa água parada. Tá certo. Sandro, tem um outro morador aqui, que é o seu José Ribeiro dos Santos. É isso, seu José? Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Esse problema aí é verdade ou essas senhoras estão com conversa fiada? É verdade, viu? Eu moro aqui também, eu moro aqui já há muitos anos e nós vem aí a água tupida aí, né? Que está falando muito da dengue, né? E já vem gente aí da vistoria, mas não resolve nada, né? Então, agora, né, precisa... As autoridades têm que tomar uma atitude, né, senhor José? É, tem que tomar. Ô Sandro, vem cá, dona Maria. Olha, aqui está a sua casa, aqui está o muro da casa da dona Maria. A dona Maria que fez a reclamação, Sandro, aqui é a casa dela. Aí você tem um, dois passos, já chega nesse bueiro aqui, ó. É, absurdo. E realmente você vê que o bueiro está entupido e é preciso uma manutenção. Agora, uma manutenção aqui precisa de maquinário, precisa de gente que sabe mexer. Ou seja, é trabalho da prefeitura. Sim. A prefeitura que tem que tomar uma providência. E eu chamo a atenção também, Sandro, que nós fizemos há um tempo atrás, no bairro Rio Dourado, na rua Buritama, que também tinha o mesmo problema. Só para o morador, para quem está nos assistindo se sintonizar ou se situar, é o mesmo córrego, o córrego cobertinho. Então, o bairro Eldorado está do outro lado do córrego. E nós estamos aqui no Jardim Aniel, que também apresenta esse problema de bueiros entupidos, que fica essa água parada com risco de doença, com risco de dengue, Sandro. É esse o problema dos moradores aqui do Jardim Aniel. E, doutor, o senhor sabe que, antigamente, o pessoal, as autoridades de saúde falavam, ah, o mosquito Aedes aegypti, ele não procria em água parada. Procria, sim, porque o bichinho é tão esperto que ele está evoluindo. Hoje, especialistas alertam que até água parada, água suja, melhor dizendo, água suja, o bichinho pode botar os seus ovinhos lá também. Além do que, a gente sabe que essas folhas, quando molhadas, criam lá um depósito de material orgânico em decomposição, que pode até ter o desenvolvimento daquele mosquitinho palha, que também é o transmissor de uma outra doença também, que deixa a gente assustado. Agora, pertinho até de um hospital, gente, porque o mosquitinho vai longe. Ele vai daí, ele pode voar até lá, pegar um paciente que está lá no hospital Domingos Braille. Então, gente, atenção, prefeitura! Vamos lá resolver, atenção, equipe, hoje. Ninguém atendeu a nossa solicitação, porque carnaval, você sabe como que é, né? Aliás, o ano vai começar amanhã. Amanhã, hoje é o Réveillon, né? Porque, pelo amor de Deus, vamos começar esse ano e vamos dar início aí ao trabalho. Dá dois anos, gente, é um absurdo ficar esperando tanto tempo. Ano de eleição aí, será que o pessoal vai aguardar a eleição para aí resolver isso? Então, a reclamação está no ar. Tomara que o pessoal já faça a limpeza, desbloqueie aí o bueiro para dar continuidade à vida e sem risco aí de ter dengue novamente, né, doutor? Certo? Exato, Sandro. Porque não se trata apenas de um bueiro entupido, a questão de dias ou semanas. É uma situação que perdura dois anos. Então, a gente espera realmente que as autoridades dê atenção a essas senhoras, a esses moradores que contam com o apoio da imprensa, contam com o repórter do povo para poder dar a solução desse caso que é preocupante, sim. Como você bem disse, do lado do hospital e eu acho que o mosquito tem autonomia de voo até para picar lá um paciente. É, com certeza. O cara vem para se tratar, sai picado. E o pessoal da prefeitura não adianta falar, ah, é porque a população joga lixo nas ruas e entope o bueiro. Está cheio de árvore ali, cai folha. Entope. Gente, tem que ter uma regularidade. Cadê a zeladoria aí do município? A gente fica de olho. Muito obrigado, doutor Tedeschi. A gente vai seguindo com a notícia. Obrigado também aos telespectadores que buscaram a nossa ajuda. Aliás, o número do WhatsApp é para você mandar também essas sugestões, essas denúncias, reclamações, tá bom? 17-981-27-8656. Quatro homens foram presos hoje por tráfico de drogas numa rodovia de acesso ao estado do Mato Grosso do Sul, após denúncias de que um morador de Ilha Solteira estaria traficando drogas e iria com uma outra pessoa para Três Lagoas. Equipes da Polícia Militar de Castilho e Ilha Solteira realizaram uma operação e abordaram um veículo que trafegava com um carro acompanhando. Houve tentativa de fuga, mas eles foram detidos. Em revista no porta-malas, de um dos carros foram encontrados 17 tijolos de maconha que pesaram 10 quilos. Eles admitiram o tráfico. Nem tinha como, né? Os homens foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Cancela ou abadá dos quatro? Vem cá, ó. Segue junto comigo aqui que tem mensagens do povo de casa. João Zambon, bom dia. Gosto muito do seu programa assistindo a outra emissora, mas agora estou no SBT. Abraço, Sandro. Obrigado, seu João. Não sei onde o senhor está assistindo a gente, mas está valendo. Betinha de Oswaldo Cruz, bom dia, Sandro. Hoje é aniversário da minha netinha Cecília, quatro anos. Mande parabéns para ela. Obrigado. E Deus os abençoe. Olha a netinha aqui. A Cecília, quatro aninhos. Que fofa. Olha só. Preparada para curtir a matineira do carnaval. Próxima. Wilson de Arassatuba. Boa tarde. Com o meu filhão Felipe. Abraço a todos vocês. Valeu, Wilson. Obrigado pela companhia. Quem mais está com a gente? Adris Jacobi. Sandro Pires. Boa tarde. Aqui é a Adris Jacobi de Rubinéia. Boa mudança que você fez, hein? Sucesso e grande abraço. Um abraço, Adris Jacobi. Rubinéia, já estive lá. Maria Eduarda. Boa tarde, Sandro, Maria Eduarda e Victor Hugo assistindo o seu programa. Beijos. Mostra a nossa fantasia. Nós somos de Andradina. Perfeita a fantasia de vocês, viu? Daqui a pouquinho tem mais mensagem do pessoal de casa. Agora, meio-dia, 19 minutos. Rápido intervalo comercial. Nós vamos falar do furto. Um pet shop. Ladrão agindo aí durante a madrugada. Olha só o que ele fez com a porta do pet shop. Lá fez a limpa. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Agora, meio-dia, 21 minutos. A polícia de Arasatuba está atrás de um homem que fez a limpa em um pet shop. Você está vendo as imagens da câmera de segurança. Flagrante. O ladrão arrombou a porta de metal e entrou por uma abertura de poucos centímetros. Lá dentro, ele usou um isqueiro para tentar enxergar os produtos e levou várias mercadorias. Segundo o dono do pet shop, o bandido levou remédios veterinários, coleiras, guias, brinquedos e até fardos de sacolinhas de plástico. Ele fez a maior bagunça também dentro da loja e foi embora levando cerca de 3 mil reais em mercadorias. O pet shop fica em uma galeria de lojas no Ilda Mandarino, um dos principais bairros de Arasatuba, bastante conhecido. E esse já é o quinto furto nesta galeria em apenas dois meses. Como a ação é sempre muito parecida, os comerciantes acham que pode ser até a mesma pessoa. E olha, a câmera de segurança flagrou direitinho o sujeito. Está vendo ali? A câmera é preto e branco. Se fosse colorida, facilitaria mais. Mas tenta vir o rosto do sujeito para tentar localizar. Se você conhece, entra em contato com a polícia. É 190, 197, denuncia o sujeito. Está vendo o rostão dele aí no meio? Porque parece que ele está com um capuz, colocou um pano para tentar despistar, uma toalha. É mais ou menos isso. Mas fez a limpa lá no pet shop. Tem uma tatuagem no braço direito? Olha lá, não é um tribal. O que é isso daí, Carla? É um objeto não identificado aí, mas é uma tatuagem grande até no braço. OVNI? Será que ele veio de outro planeta, sujeito? Não, né? É daqui mesmo. Olha só. E vai ser fácil ser reconhecido, né? Vai ter que andar com blusa de frio para o resto da vida aí. Senão vai ser identificado e preso. Porque é um absurdo. O comerciante fazer um investimento, colocar lá as coisas para atender, para receber os tutores de cães, de gatos. E aí entra o malandro lá, querendo tirar vantagem em cima do trabalho de pessoas honestas. Ah, meu irmão. Olha lá. Se você identifica o sujeito ali, e atenção, hein? Cuidado, de repente alguém te oferece ali, ah, eu tenho umas guias para cãezinhos, tenho uns brinquedinhos. Você não quer comprar? Ou de repente vai trocar até por droga, né? Porque, ao que tudo indica, é pessoa viciada em droga. Mas, ó, imagina a revolta do comerciante em ficar se deparando, vendo novamente essas imagens. Dá uma revolta tão grande. Já fui furtado. Meu Deus do céu, dá vontade de voar a TV e agarrar o sujeito pelo pescoço, né? Olha só que absurdo. Que cara de pau. Vamos ficar aguardando. Se você reconhece... Coloca de novo, Luizinho, a foto do sujeito. Vamos deixar aí famoso. Olha lá, ó. Tá vendo? Atenção, Arassatuba. Ou Cidades Vizinhas. Mas, provavelmente, é daí mesmo, ó. Se você reconhece esse sujeito, vamos ligar para a polícia. 190, para prender o malandro aí. Tá bom? É, tem a tatuagem. Não esquece que tem a tatuagem. Parece um tribal, sei lá o que está querendo dizer ali. A Carla está falando aqui. Parece alguma escrita em mandarim, em sei lá, OVNI, sei lá quem fez essa tatuagem dele. Mas, denuncia aí, tá bom? E atenção, as apreensões de produtos contrabandeados tiveram um aumento de 12% no ano passado na região de Presidente Prudente. O Oeste Paulista é rota desse comércio ilegal. Nós vamos falar com o Lucas Piccolo, saber aí quais são os produtos que têm o maior número de apreensões, como é que é o trabalho aí de fiscalização. Lucas, é com você. Sandro, os produtos mais apreendidos foram os cigarros, celulares e outros tipos de aparelhos eletrônicos. Peças de roupas, perfumes e pneus também aparecem na lista. Em valores, os números chegam a 56 milhões de reais. Só de cigarros também valores chegam a 22 milhões de reais. Então, realmente, são números que assustaram durante o ano de 2023. Nós conversamos com a representante da Receita Federal em Presidente Prudente. Ela que nos explicou o motivo desse aumento e também qual que é o destino desses itens apreendidos. Vamos ouvi-la. Como o Presidente Prudente faz divisa com os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, e esses dois estados fazem fronteira com o Paraguai, acaba com que essas mercadorias vindas do Paraguai passem aqui pela região, seja a porta de entrada dessas mercadorias, normalmente com destino para a capital ou mesmo como porta de entrada para o resto do país. Um exemplo muito clássico são os cigarros. Sempre são destruídos. São mercadorias proibidas de entrar no país, consideradas mercadorias que são prejudiciais à saúde da população. Quando se trata dos crimes de descaminho, que, grosso modo, é o não pagamento do imposto, acontece dessas mercadorias serem aproveitadas, ou elas são incorporadas na própria Receita Federal, para que os servidores públicos exerçam as suas atividades, ou para outros órgãos públicos. As polícias, já ocorreu até inclusive para a polícia florestal, aqui de Presidente Prudente, e também para órgãos da sociedade civil, órgãos que são sem fins lucrativos, e que prestam serviço social para a sociedade. Vale ressaltar que é a obrigação da Receita Federal apreender produtos ilegais, itens sem autorização, e também produtos que tentem entrar no país sem o pagamento dos impostos. Sandro. Tá ok, obrigado. Viu, Lucas, pelas informações? Tá aí, os produtos mais apreendidos devido à fiscalização intensa. As pessoas buscam esse tipo de comércio para vender aqui, até porque no Brasil se paga uma carga tributária tão alta que as pessoas acabam visualizando a possibilidade de ir lá e trazer para cá. Se estivesse abaixo dos impostos de muitos produtos, como a gente viu, as pessoas nem se interessariam em buscar lá. Era mais fácil comprar por aqui mesmo. Mas aí é uma outra questão. Confusão em bloquinho de carnaval em Rio Preto. Polícia Militar foi chamada para atender a uma ocorrência de perturbação de sossego nesta madrugada na rua São João. Lá é realizada uma festa tradicional aqui na cidade. Mas o evento já tinha terminado, quando os vizinhos acionaram o 9-0. Isso porque um grupo de mais de 100 pessoas se recusava a ir embora. E esses foliões bloquearam a rua com os carros, né? Estavam com um som muito alto e muitos deles apresentavam sinais de embriaguez. Com a chegada dos policiais, que tentavam liberar a via, alguns desses foliões começaram a arremessar objetos, como pedras e garrafas, contra a polícia. O que é isso, gente? Além disso, começaram a ir para cima dos policiais com a intenção de agredir-os. Por isso, foi necessário o uso de capacetes e disparo de balas de borracha. Coisa pegou, hein? Com a confusão, uma pessoa ficou ferida e precisou passar por atendimento médico na UPA do Jaguaré. Gente, vamos respeitar o sossego também da vizinhança, né? O pessoal que está querendo descansar. Nem todo mundo gosta de folia, né? De curtição aí, né? Tem que respeitar e principalmente respeitar a ação policial, né? Desinteligência. Meio-dia, 30 minutos. Tem mais mensagem? Só para a gente finalizar aqui o primeiro impacto desta terça-feira de carnaval. Cidinha mandou foto. Feliz carnaval, Sandro. Beijos da Nicole de Aracatuba. Sona festa, olha essa que felicidade da Nicole. Valeu, Cidinha. Obrigado pela mensagem. Jairo, bom dia, Sandro. Todo dia nós assistimos o seu programa. Eu e minha mãe fizemos o aniversário do meu cachorro, Pipoca. É sério? Até aniversário do cachorro. O pessoal está fazendo. Até nada, né? Porque, olha, a gente tem um cãozinho de estimação aqui no SBT, neguinho. Ai, meu Deus, que paixão. Eu chego ali e fico abançando o rabo. É uma felicidade. Então, tem muitas vezes, né, Jairo? É melhor a gente acreditar e confiar nos animais, né? Porque no ser humano está difícil. Mas obrigado aí, Jairo, pelo convite. Ah, não me convidou para o aniversário de Pipoca. Eu só quis mostrar. Vera Lúcia Fante, de Rio Preto. Boa tarde, Sandro. Sou motorista urbano. Dançamos ontem à noite. Sou a Vera e meu esposo Nelson Carlos. Assisto sempre que estou em casa. Obrigado, Vera. Felicidades. É sempre bom aproveitar, né? Ó, curtiram de forma consciente. Momento de festa, de alegria. Parabéns, viu, Vera? Um abraço para você e para o seu esposo. Cacá, de Arassatuba. Boa tarde, Sandro Pires. Somos seus fãs. Eu e minha esposa Lilian Fernandes. Sucesso sempre. Deus abençoe. É radialista? É companheiro de profissão também, Cacá? Um abraço para você, viu? Tudo de bom. Conta aí depois se é radialista. Deve ser, né? Está na frente do microfone aí. Parece o Estúdio Rádio também. Um abraço para todos os radialistas. Tem mais mensagem? Vamos lá. Isabela, de José Bonifácio. Oi, Sandro. Boa tarde. Eu e minha mãe e minha irmã estamos ligados no seu programa. Um abraço para você e toda a sua equipe. Somos de José Bonifácio. Olha só que família linda assistindo a gente. Isabela, obrigado, viu? Gratidão a todos vocês que todos os dias estão aqui com a gente. Desde as 11 horas da manhã. Ai, que maravilha. Acabou, Carla? Já foi? Primeiro Impacto de hoje termina aqui. A gente volta amanhã também ao vivo. 11 horas da manhã. Fique agora com o SBT e você, com a Mira Filizola. Amanhã a gente volta. Tchau. Bom Carnaval! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho